Tive que super as estrelas, meus sonhos sempre foi ser herói Eu transformei trabalho duro em puro poder Se não souberem o quanto eu me esforcei pra chegar até aqui Eles nunca vão conseguir tocar em mim Eu sou Lemilion, vou salvar o milhão Meu nome é Milion, drogada, milhão